Música Querido povo de Deus, vamos juntos rezar o Terço da Santa Enxagas, aqui direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Capela do Santíssimo, com Jesus Eucarístico exposto. Convido você a colocar as suas intenções nessa segunda-feira, começando a semana, colocando-nos diante do Senhor, o Senhor das Santas Enxagas, que escondido está na Santa Eucaristia. Filhos queridos, convido você a ligar 0-OPERADORA-41-321-6060 e fazer os seus pedidos de oração. Também pode entrar no site e no Fale Conosco, fazer o seu pedido de oração. Queridos filhos e filhas, vamos juntos iniciar, colocando-nos de joelhos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos nos reivindos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós contemplamos Jesus, que perdoa a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres, que dizes tu a isso? Como eles insistissem. Ergueu-se e lhes disse, Quem de vós estiver sem pecado, seja primeiro a atirar uma pedra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. De sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Jesus lhe disse então, Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos, a partir dessa imagem bíblica, oferecer esta primeira dezena do Terço das Santas Chagas em favor dos casais. Rezemos por todos os casais. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, pelos méritos de vossa Santa Chagas, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Chamados somos a rezar, meditar, no segundo mistério do terço das Santa Chagas, Jesus se oferece como água viva. Aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como podes pedir a mim de beber, que sou samaritana? Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus, é tu quem me diria, dá-me de beber, certamente lhes pediria tu mesmo, e ele te daria uma água viva. Todo aquele que beber desta água, continuou Jesus, tornará a ter sede, mas o que bebe da água que eu lhe der, jamais terá sede. Queridos filhos, filhas, nesse terço das Santa Chagas, na presença de Jesus Eucarístico, vamos rezar, na intenção de todos os que sofrem, com a depressão. E se você tiver alguém, ou você estiver com depressão, ofereça os frutos, deste segundo mistério, do terço das Santa Chagas. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santa Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a cruz das nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Somos chamados, no terceiro mistério do Terço das Santas Chagas, a contemplar, Jesus consola a irmã de Lázaro. Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei também agora que tudo que pedir diz a Deus, Deus to concederá, disse-lhe Jesus. Jesus, teu irmão ressuscitará, respondeu Marta. Sei que há de ressuscitar no último dia, disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cresisto? Marta respondeu, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. Como fruto deste terceiro mistério do Terço das Santas Chagas, eu os convido a rezarmos, por todos os que estão sofrendo a perda de um ente querido. E digo mais, estando praticamente no meio do Terço, mande os seus pedidos de oração. Agora, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Fale com os nossos atendentes, ainda é tempo de pedir as orações. Rezando, por todos os que sofrem e estão no luto da perda de um ente querido, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas, contemplamos Jesus, que se manifesta como um bom pastor. Diz-se Jesus, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, rezemos por todas as pessoas que são marginalizadas e abandonadas. por todas as pessoas empobrecidas e excluídas. Rezemos nesta intenção, colocando aqueles que temos consciência e aqueles que nem consciência temos de sua exclusão. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a verdade de nossa salvação, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Deus merece os vossos santos e chagas. No quinto mistério de hoje, rezemos o terço das santas chagas contemplando Jesus que perdoa o bom ladrão. Um dos malfeitores ali crucificados, blasfemava contra ele, se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu, nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício, para nós isso é justo. Recebemos o que merecemos, os nossos crimes, mas este não fez mal algum e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando tiver desentrado no teu reino. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como fruto deste Cristo que perdoa, rezemos por todas as pessoas que sofrem transtornos de mente, problemas com pânico, problemas com ansiedade, bipolaridade, que todas as pessoas que são acometidas de algum transtorno mental, afetivo, psíquico, recebam as graças e os frutos desta oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a graça de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos médicos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos médicos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. 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 E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, concluímos agora o terço das Santas Chagas. Os convido a mandar os seus pedidos de oração ligando 0 operadora 41 321 60 60. Eu repito, 0 operadora 41 321 60 60. Todos os dias nós estamos aqui, de domingo a domingo, com o terço das Santas Chagas, com a novena das Santas Chagas. Divulgue esta devoção. Permaneçamos no Senhor das Santas Chagas que nos acolhe e nos abençoa. Amém. O Senhor nos permite celebrar o sexto dia da novena das Santas Chagas. Eu acredito que é preciso persistir porque pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Qual a sua intenção neste novenário? Acredite, Deus não decepciona quem nele espera. Diga agora a sua intenção. Partilhe conosco, manda o seu pedido. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Filhos queridos, vamos juntos, de joelhos dobrados, coração contrito, na presença do Senhor das Santas Chagas e da Eucaristia, fazer o sexto dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossa Santa Echaga sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. em vossa Santas Chagas, em vossa Santa Echaga, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, a minha hora vai chegar. Diga isto, a minha hora vai chegar. Para muitos, já chegou, a nossa vai chegar. Que tal você, que já recebeu, contar-nos o seu testemunho? 0 operadora 41, 3221, 6060, dígito 2. Mas escute esse testemunho para nos edificar na fé. Meu nome é Carla, sou de Fortaleza, vim agradecer a Deus por uma graça alcançada. Em 2016, na sexta-feira da Semana Santa, eu fui a primeira filha de Deus que falei com o padre Reginaldo Manzotti pelo telefone, uma situação que eu estava passando. eu contraí, eu emprestei meu nome e a partir daí eu contraí muitas dívidas por causa de uma pessoa. Eu perdi casa, perdi tudo o que eu tinha em questão de trabalho. E nesse dia, eu falei com o padre Reginaldo Manzotti e ele disse, eu estava muito aflita. Filha de Deus, porque tu chora? Não chora não, porque tu vai ligar e vai dar teu testemunho de vida. Deus vai fazer maravilha na tua vida, Deus vai te dar em dobro. E realmente, Deus me deu. Hoje, graças a Deus, eu tenho duas casas. Estava com os dois trabalhos e hoje eu me encontro só em um, porque, para a honra e glória do Senhor, minha filha se formou, hoje ela é fisioterapeuta. E eu só tenho muita gratidão a Deus por tudo o que Ele tem feito em minha vida. E que graça recebida, é graça testemunhada. Toco sim nessa questão. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares como mandou nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. por mais difícil que seja a batalha, por maiores que sejam as dúvidas em relação à vitória, acolher os pedidos e as intenções e as intenções do povo de Deus é um dom divino dado a nós. E é por isso que a intercessão é um dos carismas da obra evangelizar. estamos edificados neste amor, estamos firmados na fé. Evangelizar é preciso. E vamos agora a bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça Seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, nós celebramos o sexto dia e com certeza Deus está preparando a nossa graça. Por isso, eu espero você amanhã, o nosso horário marcado e com certeza de novena em novena o Senhor confirmará a graça. fiquem na paz do Senhor. Amém. Amém.